Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda aqui. Nesse vídeo eu vim trazer pra vocês um vídeo de uma entrevista com um amigo meu aí que eu conheci na internet e ele vem tendo muito sucesso com marketing digital. Muitos ainda pensam, tem essa questão aí de trabalhar pela internet, se dá certo. Então eu gosto de trazer também entrevistas aqui no meu canal pra mostrar que pessoas comum, igual eu, igual você, que também igual a ele, o Júnior Vieira que eu vim trazer pra vocês, sobre os ganhos dele, como que ele fez, eu vou falar um pouco mais sobre a vida dele, ele vai contar como ele começou e o que eu achei mais impressionante é que em oito dias ele faturou mais de R$1.600,00. Então assim, praticamente, eu me lembro da minha época que eu era empregado, isso daí eu ganhava em 30 dias. Então assim, é uma coisa, em oito dias ele já ganhou tudo que eu ganhava como empreendedor, como empregado. Então, e como um empreendedor ele já ganha hoje atualmente mais do que eu em oito dias, né? Quando eu era empregado. Mas eu quero trazer então aqui pra vocês o Júnior Vieira. Fala Júnior, beleza? Eu venho aqui trazer pra minha audiência e pra sua audiência aí, é um prazer ter você aqui na minha audiência e no meu canal, né? E eu gostaria que você se apresentasse aí e falasse um pouco mais sobre você, porque você começou a empreender, pode falar então. E aí pessoal, tudo bem? E aí Diogo, um prazer estar aqui com você no seu canal. Eu sou o Júnior Vieira, trabalho aí com empreendedor digital há mais ou menos um ano. Comecei em 2017 e hoje em dia estou tendo esses resultados aí que está sendo bem legal. A gente vai conversar um pouco mais aqui, trocar umas ideias, dar umas sacadas. Mas um prazer muito grande estar aqui com você no seu canal. Muito obrigado aí pelo convite. Que legal. O prazer é meu. O prazer é meu. Fala um pouco mais como você começou a empreender e o porquê você começou a empreender. Eu comecei a empreender na internet, foi em junho mais ou menos de 2017, porque eu venho de uma família de comerciantes, né? Então eu venho daquela história de você trabalhar de domingo a domingo, oi meu pai, no comércio de rua, principalmente nesse comércio tipo lanchonete, comércio simples, sabe? E eu via que aquilo era uma vida muito corrida, muito corrida. Meu pai investia muito no comércio, a gente investia para abrir, trabalhava duro, aí no fim do mês não sobrava nada às vezes. Tomava prejuízo, já quebramos, enfim. Cara, era uma vida que era meio maluco assim, porque eu não queria procurar um emprego. Eu não queria. Porque eu, claro, não achava que seria algo para o meu futuro. Ao mesmo tempo eu não queria aquilo que eu estava fazendo. Então eu fiquei procurando na internet, até que eu achei marketing digital, essas coisas. E demorou um tempinho para eu começar, mas quando eu percebi a oportunidade eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí em junho eu dei o primeiro passo finalmente e comecei na internet, né? Ah, sim, entendi. Que legal, cara. É interessante a sua história porque eu também comecei a empreender, né? Mas só que antes de começar a empreender, um tempo atrás, na verdade um bom tempo, eu também já tive, a minha família foi uma família de comerciantes também. A gente teve um mercado também, a gente teve que fechar, porque tem aquelas questões, né? Tem a questão da loja física, comércio, para você estar tendo esses gastos muito grandes, né? Para poder estar mantendo o negócio físico. Quem já teve negócio físico sabe como que é um gasto muito grande também. Eu não sei se você trabalha a final de semana, domingo, né? Eu trabalhava praticamente todos os dias, né? Porque como era um comércio de família, a gente trabalhava constantemente, né? Feriados, domingo, e assim, praticamente não descansava, né? Então, assim, para ter um ganho, a gente tinha que ter uma sofrida, digamos assim. Como que funciona aí para você também, Júnior? Ah, hoje em dia eu trabalho aqui em casa, né? Com computador e internet, e tipo assim, tem que deixar claro que a gente trabalha bastante aqui na internet, a gente passa um conteúdo para a galera, mas é um trabalho que eu acho gostoso, que na época do comércio eu não gostava, tipo, de acordar sete horas da manhã, pegar e ir para o mercado, aquela coisa de estoques, de coisa para comprar, sabe? Aí tem que lidar, às vezes, com muitos funcionários, que é uma responsabilidade grande de você ter isso aí. E igual você falou, Diogo, exatamente igual. Quando a galera, tipo, estava se divertindo no fim de semana, final do ano, eu e meu pai estavam lá ralando, porque aí talvez que poderia ter um lucro, né? É, é verdade. Eu lembro também que era bem sofrido também, assim, que eu acho que a galera estava tudo aproveitando, não somente, assim, a galera, né? Meus amigos, mas a questão familiar também, né? Porque enquanto outras famílias estavam em casa, né? Aproveitando o seu final de semana, eu, meu pai e meu irmão, né? Minha mãe ficava em casa, né? Mas nós ficávamos lá no comércio, lá trabalhando domingo até começar, abria cedinho e ficava até umas três horas, assim, só era bem cansativo, né? Então praticamente assim, a gente não tinha o final de semana, né? Que era da família. Então era bem complicado também. Bom, como vocês já conheceram, então, um pouco da história do Júnior, se vocês puderem também, se você puder também, Júnior, compartilhar conosco como que foi o seu início, como foi o seu início do empreendedorismo? Como começou? Se teve alguma dificuldade? O que você poderia passar para a audiência? Ah, beleza, Diogo. Boa pergunta. No meu começo, eu fiz o que todo mundo faz, basicamente, que é ir para o YouTube, pesquisar em blogs, em lugares, para saber como é que funciona esse empreendedorismo digital, marketing digital. E aí começa um grande problema, acho que você já até falou em algum dos seus vídeos, que eu vejo também, a overdose de informação. Até depois. A overdose, cara. Você começa a ver, tipo, uma pessoa falando uma coisa, aí a outra fala outra, aí o outro fala aquilo, aí você, não, aí você tem um pensamento assim, não, eu vou começar a fazer o cadastro no Hotmart, pelo menos eu fui assim, tá? Eu não estou julgando ninguém, mas eu fui assim. Vou começar a distribuir links em grupos, vamos ver no que vai dar isso aí, eu vou, vamos ver. E aí, cara, eu fiquei dois meses batendo cabeça, batendo cabeça e nada. Não consegui nada, só frustração. É, assim, o seu maior erro, assim, no marketing digital, o que você pode compartilhar conosco? Nossa, esse meu erro aqui foi imperdoável, digamos assim. Além, fora da overdose, né, que também é um dos principais erros que a galera do marketing digital, dos iniciantes aí, comete. Nossa, tirando a overdose, foi a falta de iniciativa, de, por exemplo, ver um canal de uma pessoa que fala assim, ó, faça isso, faça um curso, faça um treinamento pra você aprender e aí você vai caminhar com as próprias pernas. Faltou isso pra mim, porque eu fiquei dois meses com a overdose e só assistindo, sabe? Fazendo uma coisinha aqui, outra ali, mas o pior erro, e que às vezes até hoje pega, não sei se com você também, mas é a procrastinação às vezes, a falta de iniciativa de fazer as coisas na hora que tem que ser feito. É, exatamente. Eu, até mesmo, Júnior, queria compartilhar aí com a sua audiência, com a minha audiência, que, pra mim, no caso, o que foi, é, claro, a overdose de informação, né, as questões também que muita gente aí, também acho que eu fui uma das vítimas, né, digamos assim, de comprar diversos cursos, né, e ficar gastando dinheiro, e, na verdade, além da overdose de informação, a gente fica paralisado, né, sem fazer nada, e a gente fica patinando, eu vejo dessa forma, assim, que se a gente faz um curso, aí a gente começa a estudar, vai até um ponto, aí a gente, nossa, esse outro curso aqui vai fazer também milagre aqui, nossa, esse curso é top, né, novidade Brasil, a gente tem outro curso. Aí a gente começa do início de novo, e começa a estudar até certo ponto. Aí a gente compra outro curso, e depois começa de novo, a estudar do começo, aí chega até o ponto. Então, assim, a gente fica patinando sempre no mesmo lugar, porque, assim, o curso, a maioria deles, eles falam sempre as mesmas coisas no começo, né, eles falam sobre a mentalidade, né, como você pode começar, tal, então, é mais ou menos o mesmo padrão deles, né, só que cada um fala de um modo diferente, vai depender do perfil da pessoa que vai ter um curso, né, e eu não, eu já tive alguns cursos aí que, uns não, que é bastante, na verdade, né, e, assim, eu estudava, e depois eu chegava patinando, assim, então, assim, pra mim, no meu caso, uma das dicas, além das suas dicas também, eu queria deixar pra galera aí que, se você tem um curso hoje, ou vai adquirir um futuramente, cara, não precisa disso, você ficar comprando... Pegando o começo ao fim, né, faz dar certo. ...metodologia, né, e esse foi o meu erro, né, é, então, é um erro meu que eu cometi, assim, sabe, era, pra mim, esse foi o meu erro mais imperdoável, né, porque eu gastei muita grana, né, e aí, o que eu deveria colocar em prática, apenas uma metodologia, eu pensava que outros cursos iam trazer isso pra mim, mas, na verdade, isso é um erro que eu, diversos afiliados aí, já cometeram também, né, bom, então, é, eu acho que, eu acho que essa daqui foi a minha dica, a dica também do Júnior aí, da overdose de informação, e eu acho que também o Júnior, é, acho que, essa aqui, a gente pode também falar pra nossa audiência, né, a questão de colocar em prática, né, da ação, o que que você acha, da execução do negócio? Essa é a mais pura verdade, Diogo, e só complementando, no meu caso aqui, é, eu não sofri tanto com essa, querer fazer muitos cursos, porque, assim, dá vontade, confessar que dá, você fazer vários, porque você quer descobrir, mas aí eu coloquei na cabeça, não, fiz um primeiro treinamento, depois fiz um outro, e foi o que eu fiz até hoje, né, fora, outros treinamentos pra complementar, porque a gente tem que aprender sempre, né, mas, cara, eu acho que, a parte da ação, ela é a mais, que pega, assim, no empreendedorismo digital, porque a gente não tem patrão, né, Diogo, a gente trabalha por conta, em casa, ou qualquer lugar, então, é, nós somos os patrões, é verdade, e a gente, a gente que tem que colocar o que tem que fazer, por exemplo, amanhã eu vou gravar vídeo, vai lá, amanhã eu vou fazer tal coisa, vai lá, não tem ninguém pra te ficar te falando o que fazer, então, o treinamento, ele te passa, tudo o que você precisa, pra você conseguir resultados, mas, se você, não colocar em prática, não falar, amanhã eu faço isso, depois aquilo, aquilo, aquilo outro, analisar, administrar, aí você fica patinando, então, é, isso é um mal que a gente tem que combater todos os dias, é a ação de chegar e fazer as coisas, porque, só depende da gente, pra dar certo, você sabe disso, você é um cara e também, tá crescendo muito, muitos resultados, então, tudo depende do que você coloca em prática, você aprendeu, você coloca em prática, e aí o resultado vem, né? Exatamente, eu, ô Juno, eu tava pensando, eu acabei de voltar do almoço, né, lá fora com um amigo meu, aí ele, eu tava conversando com ele, sobre o trabalho dele, né, ele tava falando assim, que tá tendo muita pressão lá, todo dia é um dia de, é de medo pra ele, porque todo dia é dia de ser demitido, nossa, isso, cara, complicado, eu lembro que, na época quando eu era empregado, eu fui demitido duas vezes já, né, e minha audiência sabe, né, você sabe que eu sou graduado em Direito, eu já sou bacharel em Direito, eu já tinha uma expectativa de crescimento na minha vida, como advogado lá na empresa, gestor de uma equipe também, só que assim, é igual, aí eu falei pro meu amigo assim, cara, eu tava pensando sobre um negócio, e até mesmo queria compartilhar com algumas pessoas também, que seria o seguinte, qual é o trabalho que você, se você é empregado, se você, não sei, às vezes até mesmo, um dono de um comércio, você ficaria até duas horas, três horas da manhã trabalhando, por gostar do trabalho? Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque ontem mesmo, de uma, quer dizer, hoje, né, na verdade, eu fiquei até umas três horas da manhã, trabalhando, tipo assim, só que foi uma vontade minha, entendeu? Assim, foi uma coisa que eu queria fazer, eu tava fazendo uns negócios, eu falei assim, ah, vou ficar fazendo aqui e tal, daí quando eu vi, já era três horas da manhã, e eu fiquei pensando, eu falei, cara, velho, se eu tivesse no emprego meu, convencional, cara, eu nunca ia ficar até três horas trabalhando, pra uma empresa, eu nunca ia ficar, ia bater os seis horas, eu queria vazar, certeza, a primeira coisa que eu queria é vazar de lá, e relaxar, e a diferença do negócio de que você gosta de trabalhar, faz toda a diferença, porque, cara, eu amo o que eu faço, eu amo o que eu faço, então quando você ama o que você faz, cara, você não tem limite de você falar assim, ah, não, vou colocar, vou ficar trabalhando até X horário, claro que tudo na questão de administração do tempo, tudo na questão de você ter uma qualidade de vida maior, você não vai ficar trabalhando todos os dias até três horas da manhã, mas existe momentos que você, passa do horário assim, e você nem vê assim, sabe, você, nossa, eu tô trabalhando aqui até três horas, que legal, né, eu tô gostando do que eu tô fazendo, e você, Júnior, já teve esse momento assim de, de um medo de você ser, quando você, não sei se você já foi empregado, você é filho de comerciante, mas você já teve algum medo assim, de você, ou até mesmo não ter mais vontade de trabalhar, falar, nossa cara, tem que trabalhar, tal, ou às vezes você começou também a trabalhar no empreendedorismo, e você ficou até altas horas trabalhando, porque você gosta de fazer o que você está fazendo, compartilha conosco aí as suas experiências. Com certeza, eu vou compartilhar aqui uma coisa que ainda não falei lá no canal, não falei pra ninguém, mas, o meu maior medo quando eu tava no comércio, e com o meu pai, é que eu não via futuro primeiro, tipo assim, ah, eu vou ficar nisso aí com 50 anos, abrir na loja, todo fim de semana, sem descanso, ver se entra alguma coisa, então isso era um medo secundário, mas o pior que era, era o medo das dívidas, cara, não sei se na sua família do comerciante já passou por isso, mas, o comércio, ele é uma coisa só, ou ele vai pra cima, ou ele quebra você, desmorona na sua cabeça, né, então você tem funcionário, você tem aluguel, você tem as despesas da sua casa, como um todo, e ainda vê se sobra um lucro, né, então, cara, eu já passei por cada coisa, e meu pai, já chegou até a situação já, de ser despejado, já numa casa que a gente morava, porque o comércio despencou, né, ele levou tudo que a gente tinha, porque meu pai investiu dinheiro, tal, não sei o que, e não vinha o retorno, e a gente teve que se ver, naquela situação, de acontecer isso com a gente, então o medo que eu tinha, era esse, fora, que eu não gostava, daquela rotina de trabalho, né, eu não gostava daquela coisa, igual você falou, é, ficar preso no lugar, ter que abrir uma loja, é, tipo assim, ficar dependendo, de um clima bom, pra entrar a gente na sua loja, do bairro movimentado, você completamente limitado, preso ali, mas hoje em dia, com o empreendedorismo digital, cara, é outra coisa, a gente tá aqui, ó, uma e meia da tarde, a gente tá trocando uma ideia, ao mesmo tempo, passando conteúdo, pra sua audiência, trabalhando, e a gente tá dando risada, cara, e eu já fiquei sim, madrugada, sábado, domingo, já deixei de fazer, outras coisas que eu gosto, mas é porque eu gosto, muito disso aqui, então, é o que você falou, você até quer administrar o tempo, mas não, vou fazer um pouquinho a mais, vou fazer um negocinho a mais, eu quero ver isso aqui, ajudar pessoas, e, cara, é incrível assim, porque, a resposta que a gente tem, você e também, que eu já vi, é uma resposta direta do público, você faz um negócio, que ajuda as pessoas, às vezes até um vídeo gratuito, um artigo, um post, cara, teve pessoas que, ah, Deus abençoe e tal, tamo junto, então, isso aí é incrível, cara, não tem preço. É, é verdade, eu tava até, até, ouvindo você falando aí, sobre falar sobre, a sua, a sua rotina, né, indo falar, ir lá na empresa, abrir todos os dias, o, o comércio, né, e, e realmente, assim, eu, aí eu comecei a pensar, outra coisa também, quando você tem um comércio, pra, depende, tem alguns aí que, se for aquelas empresas multinacionais, o, o executivo não vai precisar estar lá, porque vai ter gerentes, vai ter funcionários trabalhando pra ele, só que, é, quando a gente é um empreendedor, um pequeno empresário, você tem que estar lá no local, pra poder estar abrindo a loja, pra ter lucro, né, pra loja estar aberta, e pessoas frequentando lá, né, e, e o legal do, do marketing digital, né, que você não precisa desse, é, de estar aberto, você não precisa estar lá no local, pra poder ter lucro, né, isso que é, o mais legal, é, eu poderia falar um monte de coisa aqui, mas eu gostaria que você falasse, Junior, sobre isso daí, pela, não estar presente no, no negócio, né, e, mesmo assim, ter lucros, eu tenho certeza que aqueles mil e seiscentos reais que você teve, em oito dias, com certeza, muito deles, você nem tava fazendo, você nem tava fazendo nada, você tava focado em outros projetos, e você tava tendo ganhos constantes, né, compartilha conosco aí. É verdade, cara, não tô nem sendo evidente, né, porque você é um cara que você, você sabe disso aí, mas, é verdade, porque quando eu tava no comércio, tava no comércio lá, a gente tem que abrir a loja, a gente tem que, tá presente ali, por exemplo, o que você falou foi perfeito, a gente aqui são pessoas normais, eu, você, a sua audiência, a minha audiência, a gente é pessoas comuns, que quando abre um comércio, é comércio de rua, de bairro, você tem que tá lá, por exemplo, é igual emprego, né, assim, são coisas diferentes, mas tem uma similaridade, você tem que tá lá, você tem que trabalhar, você tem que sacrificar, fazer coisas chatas, que você não gosta, e cara, se você não abrir a loja, ou se você não for pro emprego, nenê, tchau, ninguém vai te pagar nada, você não vai ganhar dinheiro, né, então, é complicado, agora, no marketing digital, não, você faz uma coisa hoje, amanhã, depois de amanhã, no outro mês, daqui 5, 10 meses, ele tá girando pra você, inclusive, até ontem, eu postei lá no Instagram, pra galera, uma venda que eu fiz lá, de 276, eu te juro, tá, não tô falando que é, que é assim, que é fácil, mas foi um trabalho que eu fiz antes, eu tava dormindo, cara, tirando o cochilo aqui do almoço, e aí, o Hotmart apitou lá, e fez a venda, mas, eu trabalhei antes, onde você vê isso? Onde você vê isso, né? É, é verdade, esse é o seu alarme de acordar, o, o trim trim? Mas, acredita, acredita que o meu celular, tá sempre no silencioso, só ouvi o trim trim uma vez, o resto tá tudo silencioso, eu só vejo a notificação, velho. Exato, é, eu também, chega uma hora, assim, que você tem tantos ganhos, assim, no começo é muito massa, você, nossa, é trim trim toda hora, aí chega uma hora, assim, que tipo, você deixa lá no silencioso, porque é muito atrás do outro, né, vai muito atrás do outro, as notificações, aí você, ah, vou deixar no silencioso aí, né, porque você tá trabalhando, né, você não pode ficar deixando no som aí, fazendo um monte de barulho, né, mas, que legal, cara, legal, nesse domingo agora aí, dia dos pais, né, eu tava numa churrascaria, e assim, cara, eu tava lá comendo com a minha família, se divertindo e tal, e também caiu notificações de vendas, então assim, cara, é qualidade de vida, qualidade de vida, não sei se pra você também, se a sua qualidade de vida também melhorou, você pode compartilhar aí, então, conosco aí. Melhorou sim, com certeza, igual você falou, a gente, no começo, galera, que tá ouvindo aí o Diogo, que tá assistindo a gente, é trabalho, porque você não vai saber nada do negócio, você não sabe de nada, então, o início, ele é mais complicado, mas depois que você cria a sua estrutura, cria o seu negócio, e vai alimentando ele, cara, muda a coisa, muda, o Diogo falou aí, e várias situações comigo também, teve um dia que eu tava cozinhando, que aqui em casa só mora aí meu pai, e eu tava cozinhando um domingo, e fazendo a comida pra gente, tava preparando lá, aí do nada, notificação de venda, aí teve outro dia agora, no domingo, 10 da noite, 11 da noite, e eu não tava trabalhando, eu tava com meu pai, a gente tava se divertindo, trocando uma ideia, e trim, 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 e indo embora, então assim, a qualidade de vida, ela é outra, porque você faz uma coisa que você gosta, você tem um lucro muito legal, porque pra montar um negócio online, é irrisório, praticamente, você investe um pouquinho, mas é irrisório, e cara, você pode tá fazendo o que você fizer, se você tiver feito um trabalho antes, estratégico, já era, é notificação de venda, né Diogo? Exatamente, e eu tava ouvindo até você falando, Júnior, sobre a questão de, de ajudar as pessoas, né, isso é muito importante, porque, realmente, da mesma forma, que quando eu comecei no marketing digital, eu fui ajudado, todos nós, que começamos o marketing digital, a gente tem que ter um mentor, uma pessoa que nos acompanha, que dá uma mentoria, que nos ajuda, nesse, nessa caminhada, porque eu acho que assim, se você quiser caminhar sozinho, tudo bem, né, mas é, é muito melhor, se você tem uma pessoa, que já tem um conhecimento, que, quer começar já, te ajudar, né, porque assim, tem, tem afiliados e afiliados, né, tem afiliados que, digamos, tem afiliados entre aspas, né, que só quer vender, né, e tem afiliados que realmente trabalham, por ajudar mesmo, né, eu vejo o Júnior lá, ele, é um cara assim, que ele compartilha, ele, ele ajuda mesmo as pessoas, eu vejo que você tem esse, esse perfil de ajudar as pessoas, eu gosto também disso, porque, cara, eu já sofri muito, já sofri, é, a questão lá no trabalho, já sofri, é, a questão de assédio, né, assédio moral, assim, então assim, poxa, cara, é, acho que a vida é muito curta, pra você, tá, tendo muito sofrimento com o trabalho, então acho que o, a vida é muito leve, e o trabalho tem que ser leve também, né, então, a pessoa que tá começando no marketing digital, ela tem que sentir que, que também é, acolhida pelo, por esse mercado também, né, pelos profissionais da área, porque, se a gente trabalhar como se fosse, é, individualista, cara, é, tem mercado pra todo mundo, muita gente fala assim, ah, Diogo tem, é, tá saturado, será que tá mesmo, tal, é, por isso que as pessoas não ficam compartilhando ideias, ajudando uma outra, na verdade, não, não tá saturado não, né, na verdade, tem mercado pra todo mundo, tem muito mercado, pessoal, galera, é, eu vejo, as pessoas falam, ah, tá saturado, é que eles não viram ainda nos Estados Unidos, nos Estados Unidos tem muita gente trabalhando com marketing afiliado, cara, é muita gente, muito mais que o Brasil, então, não está saturado, tem muito mercado ainda, é, voltando na questão de ajudar as pessoas, então, o marketing digital tem essa possibilidade de você transformar vidas, cara, é uma coisa impressionante, porque, quando, que profissão que você pode transformar vidas, são poucas profissões que faz isso, então, no meu caso, é, eu abri mão do, da, da advocacia, né, da parte do direito, porque eu vi assim que, o empreendedorismo, você tem essa possibilidade de transformar vidas, tem pessoas que, é, eu conheço pessoas que viram vídeos apenas no meu canal, vem mandando mensagem para mim, Diogo, muito obrigado, cara, Deus abençoe você, que, é, os seus vídeos estão me ajudando muito para começar no marketing digital, é, eu já vendi, vendo apenas seu vídeo, só acompanhando os vídeos do seu canal, cara, então, assim, isso é impressionante para mim, né, e, eu queria que o Júnior também compartilhasse um pouco essa questão de, ajudar as pessoas através do marketing digital, você pode compartilhar um pouco conosco aí, ô Júnior? Sim, com certeza, acho que você falou tudo, né, é, você falou muitas coisas importantes, mas, essa coisa de compartilhar, é, isso é essencial, porque quando você divide, todo mundo ganha, então, você divide uma informação, você divide uma ajuda, é, o meu perfil é esse, tem pessoas que vêm, eu deixo o meu WhatsApp disponível, e as pessoas vêm conversar, eu mando áudio de dois minutos, três minutos, conversando, indicando o melhor caminho para aquela pessoa, então, para mim, independente, se ela comprar algum produto que eu recomendo ou não, eu pelo menos ajudei ela, falei a verdade, o que aconteceu comigo, porque quando eu comecei também, eu encontrei ótimas pessoas, né, inclusive, pessoas que conversam até hoje, e que me deram apoio, então, eu passo isso para frente também, e com a questão que você falou, de mercado saturado, tudo, cara, gente, é só vocês pensarem que no Brasil, nem 70% da população tem acesso à internet ainda, e fora isso, todos os dias, surge milhões de pessoas querendo, por exemplo, ganhar dinheiro na internet, querendo emagrecer, querendo um monte de coisas, que aí os empreendedores digitais, como a gente, como você que está assistindo, vai se especializar, vai criar o seu negócio, e ele vai crescer muito, que a gente estava falando da internet, o Diego está aí, Maringá, eu estou aqui, no grande ABC, a gente tem essa amizade, onde que eu conheceria o Diogo, se eu tivesse um comércio físico, e ele também, né, fora, tudo isso dos clientes, que vem até a gente, né Diogo, então, é incrível isso aí, é incrível. É verdade, é, outra coisa também, não somente no Brasil, né, é, eu tenho bastante experiência aí também, cara, tanto de gente que vem procurar de fora, vem do Japão, da Suécia, Portugal, Portugal também, acho que se eu não me engano, da África, lá da Angola, vem falar comigo, pessoas de todo mundo, e eu tenho ganhos em dólares também, em euros, então, tem Paypal também, que é lá do Japão, pessoas comprando cursos lá do Japão, de mim, então sim, cara, são coisas assim, tipo, é, cara, não tem limite, não tem limite, então, se você acha que está saturado, tira isso da mente, não tem esse negócio de saturação aí, porque, além de você vender para o Brasil, você pode vender para todo mundo, né, para o mundo inteiro, né, então assim, não está saturado, tá pessoal? Bom, finalizando mais ou menos aí, ô Júnior, é, para você dar uma dica, para finalizar, para a minha audiência, para a sua audiência, qual a dica que você dá assim, para a gente fechar essa entrevista aí? Vamos lá então, uma dica para fechar, eu diria, para você que está assistindo aí a gente, você tem que colocar em mente, que você tem que aprender a trabalhar online, você tem que colocar que isso é um negócio, que isso é uma nova profissão para você, então, se você for parar para pensar, um paralelo, é, tudo na nossa vida a gente aprendeu a fazer, ninguém nasceu sabendo, então assim, você tem que olhar, o que o Diogo está fazendo? Ah, o Diogo, ele está fazendo isso aqui, essa estrutura, essa estratégia, o Júnior também está tendo resultado, outras pessoas, e você fazer o mesmo, literalmente, você fazer o mesmo, é você estudar realmente, um curso que ele te tira do zero, até resultados, eu falo isso para a minha audiência, Diogo, que o curso, ele serve basicamente para uma coisa, ele vai fazer o seu caminho, ser encurtado mais rápido, para você ter resultado, aí eu falo também, você tem uma outra opção, você pode fazer o que? Não adquirir nada, não adquirir conhecimento, e tentar, tentar por conta própria, pela sorte, aí eu não sei, se um ano, dois anos, você vai fazer uma venda, vai acabar desperdiçando o seu tempo, então assim, galera, funciona o marketing digital, sim, para mim, para o Diogo, para várias outras pessoas, e para você também, mas você tem que entender, que é um processo, é uma escadinha, então você aprende um negócio, aplica, já subiu, aí aprende outro, é o que o Diogo falou lá no começo do vídeo, é pôr em prática, é tirar overdose de informação, entendeu? E você vai fazendo acontecer, então assim, o que eu devo, graças ao marketing digital, foi o que eu aprendi, que eu estou colocando em prática, é claro que a gente nunca vai saber de tudo, sempre se especializa mais, você é um cara também que se especializa, você já me falou, sempre você quer aprender mais, especialidades do marketing digital, e eu também, mas é isso galera, é aprender, colocar em prática, só assim você consegue, sair do zero, e ter muito resultado, né? Exatamente, Júnior, eu agradeço muito, por você ter compartilhado, essa dica conosco, porque realmente, é isso mesmo que você falou, que a gente tem que buscar conhecimentos, né? Dentro do marketing digital, eu sempre falo essa questão, Júnior, para a minha audiência, para você se tornar um bom profissional, eu no caso, como estava fazendo direito, se eu quisesse me tornar um bom profissional, em advocacia, se me tornar um bom advogado, você tinha que fazer o que? Buscar uma graduação, uma graduação em direito, aí você se forma, bacharel em direito, depois você faz o AB, aí você faz todo o curso, no caso, e processo, para se tornar advogado, da mesma forma médico, eu dou um exemplo aqui, bem engraçado, você teria coragem, de fazer uma cirurgia, com um médico, que buscou diquinhas na internet? Eu não, Deus me livre, eu não teria coragem não, isso é louco, isso é fora, então sim, fazer uma cirurgia, com um médico, que buscou, você é formado de onde? Ah não, eu não sou formado de nenhuma faculdade, eu busquei umas dicas aí na internet, como fazer uma cirurgia, outra aí, e vamos lá, faz uma cirurgia comigo, cara, isso é, acho que, no mínimo, é ridículo, não dá, digamos assim, então mais ou menos assim, eu dou sempre esse exemplo, porque muitas pessoas, elas querem se tornar profissional, no marketing digital, e pensam que, apenas aprender com dicas na internet, ah, isso daqui não é nada, eu dou para aprender na internet, mas na verdade, eu penso o contrário, se você quer ser um bom profissional, um bom empreendedor, de sucesso, você tem que sim buscar conhecimento, mas o conhecimento em fontes, e ter uma base sólida para você, para que você possa buscar fontes certas, igual o Júnior mesmo falou, para encurtar o seu caminho também, e assim você ter mais sucesso no marketing digital, né, então Júnior, novamente eu agradeço a sua presença, tá, por você compartilhar as suas experiências, e também, parabéns também pelo seu resultado, mais de mil e seiscentos reais aí, menos de, até menos de oito dias, e, cara, isso é impressionante, realmente é impressionante, para quem começou, apenas, em um ano aí, de empreendedorismo, então isso é uma coisa, que é de sim, de aplaudir, para quem que, está apenas em um ano, e tendo bastante resultados, como esse, né, muitos das pessoas que creio que devem estar assistindo, são empregados também, que querem buscar suas liberdades financeiras, e a gente conhece as condições financeiras do salário mínimo, né, a maioria da população não ganha nem isso, né, em trinta dias, e você fez isso em oito dias, né, isso é realmente impressionante, e parabenizo novamente você, gostaria de finalizar, falar alguma coisa aí, Júnior? Sim, gostaria de finalizar só aqui, da parte que você falou, da base sólida, então, galera, vocês tem um exemplo aqui, que é o Diogo, que ele deu certo, no empreendedorismo digital, com o projeto dele, o Minha Casa Minha Vida, com o canal aqui, e com esse conhecimento, ele já criou um segundo projeto, ele já duplicou o projeto, né, ele tem lá uma importação certa, fazendo muito sucesso, então assim, vocês entendam que não é por acaso, né, não é a sorte que abraçou o Diogo, não, ele foi atrás, ele buscou, ele viu lá, marketing digital funciona, o que eu tenho que fazer, para o marketing digital funcionar para mim, é isso, isso e isso, deu certo em um, já está em outro, e você pode criar, quantos projetos você quiser, e queria agradecer, você por convidar aqui, pelo seu canal, seu canal aqui, sua audiência, muito obrigado, e pode contar comigo, tá, para não precisar aí, estamos aí, só colocar lá, Júnior Vieira Marketing, vocês vão me achar. Eu vou deixar aqui na descrição, do vídeo aí, o seu blog, também para compartilhar para a galera, e também você que queira também trabalhar como profissional, que realmente levar o marketing digital de uma forma profissional mesmo, eu e o Júnior, vamos deixar na descrição do nosso vídeo, o link para você estar assistindo um vídeo também, e assim você vai aprender mais sobre marketing digital, e como trabalhar de uma forma profissional, ok? Júnior, eu te agradeço muito, por você ter compartilhado suas experiências conosco, e um forte abraço para você, tá, fica com Deus. Outro Diogo, um abraço, fica com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,